E aí minha família, bom, estamos chegando com o nosso bate-papo, nosso podcast, nosso programa de TV também no canal Rural, o canal do criador também é Berrinho TV e é muito bom e estou muito feliz de poder falar com vocês, meus amigos internautas, meus amigos telespectadores, enfim, todo mundo que está aí curtindo o Odair Terra, deixe seu link, o seu alô, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal do YouTube Odair Terra e para você, claro, valorizar mais ainda a nossa cultura, a nossa música popular brasileira, a nossa música brasileira, a nossa música sertaneja, a nossa música raiz e hoje feliz mais uma vez, que eu sempre falo isso, de poder fazer o que eu gosto e ter uma família maravilhosa e sempre andar bem acompanhado como estou fazendo hoje, estou recebendo meus irmãos, meus amigos, André e Andrade. Obrigado, André. Obrigado. Você não sabe o que você representa, não só para o André Andrade, você representa para a música sertaneja um grande esteio, porque você já deu tantas oportunidades para as pessoas, principalmente iniciantes, e essas pessoas já subiram e eu tenho certeza que te agradeço e nós, graças a Deus, como somos discípulos também do seu saudoso papai, e a gente, você não tem só a idade de rádio que você tem, não, você herdou do seu pai, então você deu um prosseguimento no legado do seu pai. Então você é uma pessoa que tem o dobro de idade de programa, a sua experiência que você herdou do seu pai, te enalteceu muito com o talento que você tem, então a coisa fez, foi dobrar, né Andrade? Foi. Obrigado, meu querido irmão, obrigado pelas palavras. Graças a Deus, você merece estar nessa cadeira aí e fazendo o que você gosta e o que você sabe fazer e por sinal faz muito bem. Obrigado pelas palavras, seja bem-vindo também, meu querido irmão. Obrigado, meu irmão. O Andrade. Também fica muito alegre ao lado de você e de seus... Chega só um pouquinho mais pertinho. Isso aí. Aí. O Andrade é o seguinte, eu pareço aquele gato de Fornaia, sabe? Vai ficando explicação para trás. Logo dorme. Mas aqui na redonda vocês estão em casa. Obrigado. Eu já vou começar o nosso papo aqui já perguntando. Diga. Quem é José de Freitas Machado? Quem é o José de Freitas Machado? O José de Freitas Machado eu costumo dizer que é o Degas. É o André. Conta um pouquinho de quem é o José de Freitas Machado. Bom, o José de Freitas começou do... Meu vovô chamava José de Freitas. Eu tenho um tio que chama José de Freitas, que Deus também já levou. E José de Freitas, eu sou José de Freitas. Papai era João de Freitas. Então, o José de Freitas hoje é o André. E por sinal, até eu desacostumei um pouco de José de Freitas por ter já 51 anos de André. Que quando nós ganhamos esse pseudônimo de André e Andrade, você entendeu? Na Rádio São Francisco em 73. Então, a dupla não era André e Andrade. A dupla era Tchão Moreno e Zé Pretin. Tchão Moreno e Zé Pretin. E eu era o Zé Pretin. O meu amigo José, conta um pouquinho... Depois nós vamos falar... Depois, mais pra frente, a gente vai falar do dia de hoje, dos atuais, das músicas e tal. Conta um pouquinho da tua infância. Como é que foi a infância tua? O que você lembra da tua infância que marcou a tua vida? Falou, pô, coisa boa, deve voltar o tempo e tal. Olha, Odair, a minha infância, graças a Deus, foi muito boa. Porque a minha infância foi toda... Quando eu, assim, 8 anos de idade, eu já comecei a trabalhar na roça, na lida da roça, no Cabo da Enxada. E, graças a Deus, foi uma grande escola que nós estivemos. Trabalhar no pesado. Eu acho que hoje eu vejo as televisões, os canais de comunicação, dizendo que os adolescentes não podem trabalhar, que prende os pais, que forçam o seu filho, colocam o seu filho pra trabalhar. Eu acho isso muito injusto. Muito injusto. E muito... Errado. Errado. Por quê? Eu acho que a criança tem que começar a trabalhar desde pequenininha, porque o dia começa quando o sol clareia. Então, eu acho que eu aprendi tudo que um homem... Nem tudo, mas a maioria do bom que Deus me deu e pode dar pra qualquer pessoa do bem, eu aprendi praticamente tudo. Porque, graças a Deus, na idade que estou, Deus tem nos ajudado. Eu conheço delegacia lendo o nome na frente, assim, ó, delegacia de polícia. Graças a Deus, nessa idade que estou, Deus nunca deixou eu entrar numa delegacia pra depor nem a favor nem contra ninguém. Deus nunca deixou. Se entendeu? Então, eu acho que a minha escola começou desde pequenininho, foi no Cabo da Enxada. Graças a Deus. E dessa do Cabo da Enxada, aonde era? Que cidade era? Em Goiás? Taguari, Taguarau. Aqui, praticamente, em Goiás. Jaraguá, né? Aqui, pra quem está nos assistindo, nos vendo esse momento, nós estamos em Goiás, né? 100 quilômetros de Goiás, né? Sente pouquinho. E o que você lembra, o que você mais gostava de fazer, da brincadeira, quando você não estava no Cabo da Enxada, o que você gostava de fazer na roça? É, tomar banho no Rio Cheio, sabe? Dar de ponta lá no Poção, pescar, jogar bola, né? É uma infância gostosa, né? É, uma viola, toca viola, cantar nas companhias de reis, né? Assim, mas desde pequenininho a gente já tem aquela influência pra música. E você entrou, a música entrou quando na tua vida? É, desde quando eu entendo por gente, desde papai era folião, e quando ele ia pra folia, nos levava pra ajudar a cantar na resposta da música, né? Ah! Então lá, foi lá que nasceu a dupla, Tchão Moreno e Zepretinho, e depois, então, André e Andrade. Sebastião! Conta pra nós e pra quem tá nos acompanhando, quem é o Sebastião? Sebastião é o Andrade. Ah! Você é o mais novo, o mais velho? Eu sou o mais velho. Você é o mais velho. Quantos irmãos vocês estão a fazer? Nós somos 12. 12? É, graças a Deus, graças a Deus. Parabéns. Então, são todos músicos? Um pouco, né, André? É um pouco. Um pouco. E o André dava muito trabalho pra você? Não, o André toda a vida. O André é um menino comportado. O Vá, você sabe isso. Obrigado, meu irmão. O André é uma pessoa... Vou aumentar seu cachê. Eu admiro meu irmão muito. Obrigado. Não tem nem jeito de eu te falar o tanto que a gente admira um ao outro. O Vá, você sabe isso. E nós somos duas pessoas, eu vou te encerrar em uma só. Ah! E o pensamento, o objetivo é um só. E você também gostava das pescarias? Você também pegava na roça? Toda a vida a gente gostou. A gente gostou de viola, gostou de jogar bola. Ah! Vestia pareado. Vestia pareado até poucos tempos. Né, André? É. André Andrade. Ah! Nossa roupa era pareadinha. Era. Pareadinha quer dizer... Calça, camisa. Todos iguais. As roupas nossas... É, calça, camisa, calçado. E como é que surgiu essa parte de primeira e segunda voz de vocês? Como é que é? Eu comecei cantando a música de Santos Reis de primeira. De primeira. Ah! Depois que minha voz mudou, a gente transformou a voz, né? Aí eu passei a cantar de segunda e eu de primeira. E na festa que vocês iam com o pai de vocês, com o Santos Reis, né? Santos Reis. Santos Reis. Qual o que vocês faziam lá? Que música vocês trocavam? Qual era o teu pai? Lembra? Folia de Reis. Era a folia de Reis tradicional. A gente cantava na resposta. O embaixador falava lá, pedia a oferta e nós respondíamos... Tem como fazer um pedacinho pra nós? André, você dá conta, André? Só um pedacinho, só... Você ainda lembra ainda, menino? Que jeito era, André? Sim. Sim. Só um pedacinho. O risono da casa. Aqui, ó. Aqui, ó. É, começava assim, ó. Nos moradores chegavam a pedir oferta e começavam assim, ó. Senhor e dono da casa, vai chegar na folia. Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria. Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria. Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria. Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria. Rapaz, a gente até arrepia. Porque essa ponteada aqui da... É lindo demais, né, cara? E as pessoas sabem, já conhecem quando dá essa ponteada. Sabe que é a música, né? E aí foi o começo do André Andrade cantando esse... Quantos anos vocês tinham? Vocês lembram quantos anos vocês tinham? Vocês eram meninos? Eu tinha nove, oito. Você tinha uns nove anos. Eu tinha uns nove, dez anos, né, Danilo? Eu tinha uns quatorze anos. Meninos, cara. Meninos. É, mas já... E você já tocava viola ou...? Não, eu tava aprendendo. Tava aprendendo. Muito influído. Nossa senhora, era o sonho nosso, era aprender. E como é que surgiu vocês e os doze irmãos, né? Doze. Como é que surgiu a parceria dos dois? Ah, bom. Primeiro, o Andrade cantava com o nosso irmão mais velho. Certo. Mais velho que ele. Ah. É, que Deus já o tenha no santo lugar. Certo. Né? E a dupla era o Andrade com o nosso irmão mais velho. Certo, tá. Aí, quando o nosso irmão mais velho casou... Hum... Ele deixou, né? Ele parou de cantar. Ele começou a cantar com a nossa irmã. Que era mais velho do que eu. Ah. Ele fez dupla com a nossa irmã mais velha. É, dois anos. Certo. Acima, né? Mas profissional ou não? Não. Só mesmo nas festas. Só nas festas. No Suandango. No Suandango. Das roças, né? Das roças. Aí ela casou também e ele ficou de novo sem parceiro, né? E eu, como era mais novo que ele, quatro anos, papai falou, não, o Zé tá crescendo e vai cantar com você. Né? Aí comecei. Os pais, o teu pai que escolhiam. É, papai, toda a vida nos incentivou, né, André? Muito, 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 muito. Graças a Deus. E até nós mesmos via a nossa saída lá do Cabo da Enxada, Daí. Era no braço da Véia. Quando vocês formaram a dupla e aí vocês pensavam, conversavam entre vocês dois e falavam, não, vamos sair daqui. Não, vamos falar. Não, vamos ficar aqui nessa roça. O nosso sonho era mudar, sair da roça. Certo. Do Cabo da Enxada, porque você sabe. É. É. Eu não sei se você já passou por esses momentos. É gratificante. Porque tudo que nós aprendemos, abaixo de Deus, foi lá na roça. Certo. É, porque você sabe, as coisas que você passa, que você tem, o passado te encaminha para o futuro. É verdade. E, abaixo de Deus, nós somos encaminhados da roça para a cidade. Então, nós nunca achamos nada difícil em termos de serviço. Por quê? Quem sai do Cabo da Enxada, do Cabo do Machado, da Foice, do Enxadão, fazendo picareta, né, cerca de arame. Então, quando você chega na frente, não tem nada mais pesado do que esse aí. Então, para nós, tudo era, se entendeu, era difícil lá na roça. Então, depois que nós fomos para a cidade, nós não achamos mais nada difícil. Não, nada difícil. Tudo que vinha agora é açúcar no mel, né, André? Mas chegou sim, chegou numa época, daí vocês vieram para a cidade. E a gente sabe que mudança para a cidade, sai do conforto, assim, entre aves do dolar e tal. E aí vocês chegaram a um ponto e falaram, pô, mas não era isso que nós estávamos esperando, da dupla, vão voltar para a roça ou não teve nunca? Teve um momento, né? Teve, teve um momento que nós pensamos em voltar para o mesmo lugar, né? Para a nossa região de Itaguari. Mas, você sabe, nós pensávamos o seguinte, nós já saímos de lá. Para voltar fica difícil. Porque até tudo que a gente tinha lá, a gente tinha vendido. Não tinha nada não, mas para comprar o que eu sei, quase não tinha, para voltar com a mão na frente e outra atrás. Mas vieram só vocês dois? Ou vieram a família toda? Não, vieram a família toda. Ah, veio toda a família. Ah, pensei que só tinha vindo vocês dois. Não, moço. Nós viemos 12, mudamos para Anápolis. Ah, papai. Doze pessoas. E no qual, em doze, papai e mamãe, mas oito era de menor. O André Andrade era o mais velho, né? Então, oito, da Luciana para baixo, era de menor. Meu Deus. E dois já tinha casado, né? É, já tinha casado. E aí, o André Andrade era, abaixo de Deus, responsável por todos. Seu pai trabalhou muito, hein? Meu papai trabalhou muito. Meu Deus do céu. Muito, 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 muito. Me diz uma coisa. Quando que surgiu daí, vocês vieram para lá para tentar a vida profissional como um artista, como uma dupla? Como é que surgiu? Qual foi o primeiro disco? Qual a primeira música que vocês fizeram? Como é que foi? Você compôs, vocês compôs. Como é que foi que surgiu? Vamos gravar ou não vamos gravar? Ah, a gente vinha fazendo, a gente vem trabalhando no repertório, papai que era o nosso compositor. Né, Andrade? E ele que nos incentivou desde menino e começou a escrever para nós as músicas, no qual, no nosso primeiro, segundo LP, tudo... Vocês gravaram na época do LP, né? Do disco, do Bolachal. É, do Bolachal. Nós gravamos uns 10, né, Andrade? De 10 a 12, né? Qual que foi o primeiro? Teve alguma música? Jesus Cristo veio ao mundo, foi uma promessa. Essa primeira música que nós cantamos aqui, esse versinho aqui é o primeiro. Ah, é? É, é... Nós estávamos arrancando toco. Viu mais zelo? Lá na roça, nós fizemos uma promessa, né? Que esse Deus nos abençoasse, que nós gravássemos um disco. Falava disco. É, disco. Um LP. É, que aquela música seria a primeira música a ser gravada dentro do estúdio, a faixa, a primeira faixa do lado A e na contracapa a foto de Jesus Cristo. Como é que canta o Pelancinha? Tem como cantar para o Pelancinha? Sim, agora... E aí vocês gravaram 12 músicas do disco, né? 12 músicas. 6 lá do A e 6 lá do B. 6 lá do B, que é... Antigamente era 6 lá do A e 6 lá do B, né? Isso, tu é. É... Ah, minha... Nossa, o Rode ainda, a nossa Rode. Nossa Rode é a Jéssica. Minha filha Jéssica. Bom, e você está aí acompanhando. Vamos ver a primeira música, o primeiro disco de André Andrade. Essa foi feita no ano de 70. 70? 70. Agora você faz a conta. Pago de Deus. E lá nós fizemos essa promessa. Ah, mas ele arranca um toco. É... É... Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo. Vai lá, Andrade. Vai lá. Jesus Cristo veio ao mundo. Pra não liberar o pecado. Nasceu da Virgem Maria. Que por Deus foi enviado. Sofreu e morreu por nós. Sem de nada ser culpado. Lá no alto do Calvário. Numa cruz crucificado. Chegou o terceiro dia. Já tinha ressuscitado. Ele está à mão direita. Ao lado do Pai sentado. E essa foi a primeira que nós gravamos. E nós também fez o seguinte. Que seria a abertura do nosso show. Ah, tá. Pra sempre. Do nosso trabalho. Vocês gravaram onde esse disco? Em Goiânia ou em São Paulo? São Paulo. Na época em Goiás não gravava na época. Na época não. Não tinha nada, né? Não, não, não. Nós gravamos na RDG. Mas voltando a uma coisa que até o pessoal acabou de falar aqui no meu ponto. E daí surgiu o nome de André, André e Andrade. Como é que surgiu o nome? Porque você podia ser José e Sebastião? Loirinho da Rádio São Francisco de Anápolis. Onde nós fazíamos o programa. Certo. Assim que mudamos pra Anápolis. Certo. Era a dupla. Era. E primeiro nós fizemos um teste. Certo. Pra ver se passava. Pra ganhar um programa na Rádio São Francisco. Ah, tá. De meia hora. Certo. Aí ele nos disse. Não, pode vir fazer o teste. Nós fizemos. Ele disse pra nós o seguinte. Vocês vão ganhar dois programas. A dupla de vocês passaram um teste. É, se pára. Eu dou dois programas. Aí nós passamos. Aí o que fizemos? Voltamos em Itaguari. Vendemos, como falava naquela época, vendemos aquelas que saças que a gente não tinha como levar pra cidade. Vendemos tudo e fomos pra Anápolis. Mas como o serviço era acostumado, é braçal, cantando na Rádio São Francisco todas as sextas-feiras, às quatro, às quatro e meia da tarde, né Andrade? E tinha, era ao vivo? Ao vivo. Tinha auditório, não? Não. Tinha auditório, né? Tinha auditório, tinha. Ah, tá. Aí, quando nós ganhamos o nome, chegamos em Anápolis, o loirinho disse pra nós o seguinte. Vou trocar o nome de vocês. Porque Chão Moreno e Zé Pretinho, não, 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 não morna. Porque, em vez de falar o nome de dois, vai falar o nome só de um. É, isso mesmo. Né? Dois nomes em um só. Chão Moreno. É, isso mesmo. Zé Pretinho, não, 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 vamos mudar o nome. Aí, no dia de estrear o programa, nós chegamos e falamos, ó, achei o nome de vocês. Aí, eu ansioso demais pra saber, né? Ele falou assim, André e Andrade, a dupla que deixa a saudade. É, é o slogan de vocês. Deus mandou. Mandou. Aí, na hora de cumprimentar o microfone, né? Aqui, eu, né? Nervoso pra caramba, né? Você aqui tá um abraço e o boa tarde, Dom André. E o Andrade chegou lá. Um abraço e o boa tarde, o Chão Moreno, né? Mas também foi oito anos, né? Aí, tem o nome de Andrade. Seu nome, você não chama o Chão Moreno, mas não, né? Aí, brincou lá e tá aí. Ele firmou o nome. Aí, na rádio, você se comunicou, vocês eram comunicadores e cantavam, ou não? Cantava só, era o nosso, ele era o locutor. Ah, tá, e chamava. E chamava nós, né? André e Andrade, com vocês, agora, né? Pra um número musical e tal. Era meia hora de programa. Tá. Aí, depois disso, esses aí gravaram essa música, gravou esse disco. Não, mais ou menos. Não, não gravou, não. 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 Levou quatro anos. Quatro anos pra gravar esse disco. Pra gravar, porque em 73 nós mudamos. Aí, fomos lutar pra conseguir gravar, mas gravar de que jeito? É, era muito difícil. Porque antigamente não pagava, né? Não, não pagava. Não pagava pra gravar, por quê? Só gravava no valor. Só no, é. Só quem vendia, que eles tinham certeza que ia vender, aí... Você lembra da gravadora? Qual foi a gravadora? Foi RDG. RDG de São Paulo. Os Filhos de Goiás, do Maurício, Maurício. Ah, do Maurício. Eles montaram o cedo pra gravar André e Andrade. Ah, que bacana, rapaz. E as Irmãs Freitas. Aí foram bem, foi bem, mais ou menos. Rapaz, foi bem demais, o primeiro. Tá, e daí o segundo? Aí levamos as Irmãs Freitas. Ah, tá. Em 78, gravamos as Irmãs Freitas, Canoeira do Araguaia. Bom, essa foi, essa foi bem. A música era do André e Andrade, e elas ensaiaram a música. Como é que abriu assim, o Canoeiro? Escondido de nós, né? A música chamava Canoeiro. Ah. E elas ensaiaram, elas escondiam de nós. E gravou, André, pega-me maior, só uma... Sem barato. Tá, tá, tá. Obrigado, meu estado, eu te amo sem guarda. Sinto bem por ser goiano, não nego o meu natural. Sou do norte de Goiás, a minha terra natal. Das margens do Araguaia, a ilha do Bananá. E logo, por falar nas Irmãs Freitas, já, já, daqui uns dias, estarão aqui com a gente também, pra nós conformar o Canoeiro. É, e elas vão firmar isso, porque a música era Canoeiro, e elas transformaram Canoeira, né? Canoeira. É, e tem dia que a gente vai cantar, até a gente esquece, né? A gente vai pra falar... A gente fala até Canoeira também, de tanto ouvir a música, né? Aí, com elas, tocou bem isso aí? Não, essa aí, foi isso. Mas era o disco de vocês? Não, não. Não, o disco delas. Delas, elas gravaram. Aí, em 79. Em 79. Nós fomos voltando pra gravar o segundo. Era pra gravar em 78. E o A2C em São Paulo. Aí, passado uns tempos, voltei de novo, né, Andrade? Certo. E vocês iam de ônus pra lá? Ônus. Ônus. Ônus de linha. Nossa senhora. Aí... Ficava qual hotel lá? Os caras daqueles hotel dos artistas lá? Ficávamos lá no Rio Preto, né, Andrade? É, no hotel do Saturno. É, no hotel que era um dos artistas, muitos artistas ficavam lá. Jandai, nós ficamos... Jandai, Jandai. É, Jandai. Eu conheci o nome Jandai. Muitos anos. Muitos anos. O Jandai recebeu todos os artistas. Todos, todos. Aí, quando eu voltei, vamos gravar o primeiro, o segundo, que eu não dei conta, a do Enroqueci. Aí, na volta pra casa em Anápolis, pra retornar a São Paulo depois, eu escrevi Cama Fria. Qual que era Cama Fria? Quarta escura. Foi o maior sucesso. Essa aí foi um estouro. Essa aí é de André e Andrade, Loirinho. Nós queríamos agradecer o Loirinho por tudo que ele tinha feito por nós, de confiar um programa de rádio pra nós. E a gente nos tornamos muito amigos. E o Loirinho foi uma pessoa que gostava de ajudar as pessoas igual você. É uma pessoa do coração muito grande, coração muito bondoso. O Loirinho, que Deus o tenha num santo lugar. Amém, pra todos os Loirinhos. E ele nos ajudou muito, muito. E aí, nós, Fonsei Loirinho, ajuda, nós acabamos de escrever essa música aqui, Cama Fria, e você vai entrar com nós na Cama Fria. Né? André e Andrade, Loirinho. Aí saiu André e Andrade, Loirinho. Que maravilha. Porque ele ajudou a nós terminar ela. Né, Andrade? Essa aqui foi um dos grandes sucessos do Ode 79 até hoje. É verdade. É essa aqui, ó. Amigo, entre agora e não repare nada. Hoje é o aniversário dessa casa abandonada. Há tempos que foi embora, a dona dessa morada. Até o vento murmura, seu nome de madrugada. Guarda, escuro e cama fia, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Essa estourou. É, está com o meu Deus. Chega um pouquinho a pé do microfone, Vossaora Andrade. Aí, essa foi um estouro. Essa aí, graças a Deus. Estou com a dupla. Foi, ia estar fazendo 44, 45 anos mais ou menos. E nesse intervalo dessas músicas, começou a surgir o show para vocês? Para vocês ganharem os pila? Olha, o Daê, naquela época só existia circo. Então, nós íamos daqui para Mato Grosso, para Bahia, Tocantins. Fazer bilheteria. É, fazer bilheteria. Às vezes, você saía daqui para Araguaína e fazia um show no circo. Estrada de chão, naquela época, tinha? Não, só tinha Belém-Brasília. Mas se você fugisse um palmo fora da Belém-Brasília, era chão. Meu... E muitas das vezes, chovia, né? Naquele dia que você chegava. Aí, vamos ficar para amanhã? É, vamos ficar para amanhã. E o hotel para pagar e tudo. Aí... Tudo por conta do artista, né? Do artista. Aí, ficar para amanhã, chovia de novo. Aí, como é que vai fazer para voltar para casa, né? Aí, chegar no circo, ou no dom do circo, você escuta? Como é que vai? Vamos fazer. Nós temos que ir embora e não tem dinheiro para abastecer. Não tem dinheiro para pagar o hotel. E muitas das vezes, também, estava na pior, coitado. Circo também. A maioria dos circos estavam quebrados. Nossa senhora. Às vezes, o mato no circo já estava grandão, assim, porque não fazia tempo, não trabalhava. Levava a gente para ver se a gente tirava ele da praça. Certo. Chegava lá, nós ficávamos enterrados também, junto com o circo. Meu Deus. É. O cara que vocês tinham nessa época? Cômbio, a Brasília ou o Fusca? Belina. A Belina. Opala. Opala. É, naquela época era assim. Corcel 2. Corcel 2. É. É. Naquela época. Salvava nós aqui os carros de galete. É, o Passatinho, né? Passatinho. Era carros bons, mas vou te contar. Mas era muito danificado, devido que não tinha estrada, né? Não tinha estrada. Pai, você sair daqui para a Barra do Garça, 5 quilômetros para baixo de Iporá, acabava o asfalto. É. Você imagina. 400 de Goiânia, que é 400 e poucos caídos. É, 400 e poucos caídos. É, 400 e poucos caídos. É, 400 e poucos caídos, parece. É, isso mesmo. Era uma semana de Iporá. Pai, e passar naquelas pontes de Pinguela, né? É. Muitas das vezes ele ia na frente, falou assim, ó, na frente lá e não, ó, pra cá. Só vocês dois. É. Às vezes, falou assim, ó, cuidado que vai cair, ó, né? Para aí, né? Meu Deus. Então, ó. Tá, depois desse aí, sujou o quê? Qual outra música de vocês? Ah, depois desse aí? Essa você trabalha no ano. A Cama Fria? É. Não, a Cama Fria, graças a Deus, estourou, que não deixava a outra acontecer. Ah, é? Todo lugar. Aí vocês exploraram ela bastante. Não, a Cama Fria, inclusive, Aldair, graças a Deus, é uma das músicas que até hoje, é, 44, 45 anos depois que nós gravamos, até hoje essa música não falta no nosso show. É verdade. Não, eu sei, o pessoal pergunta, pede muito. Os fãs, né, você vê, nós gravamos, aí de repente, depois veio Christian Ralf, regravou, depois veio o... Quem mais? Ah, é o Christian Ralf, que gravou. Regravou. Regravou. O Bruno, o Bruno fez um projeto, que regravou também. Ah. O Gustavo Lima também regravou. Então, e tantos outros artistas que já regravaram essa música. Parabéns. Cama Fria. Tá, e depois desse aí, o que vocês fizeram? Olha, depois dessa aí veio Samambaia, depois dessa aí veio... Dormir com quem não gosta. Dormir com quem não gosta. Depois, qual é o Andrade? Amor, que vale um milhão. É. Linda Cigana. Linda Cigana. Foi o que destacou mais do que essa Cama Fria. Não. Não tem. Agora, agora, veio Pássaro Seninho. Ah, o Pássaro Seninho foi agora, né? Foi agora, de 15 anos, mais ou menos, pra cá. Ah. O Pássaro Seninho, graças a Deus, é... Lavancou novamente a carreira do André Andrade. Hum. Graças a Deus. O Pássaro Seninho foi antes daquele projeto que vocês fizeram com o Hamilton Carneiro e o Geraldinho? Não, foi depois. Foi depois. Foi depois. Foi depois. Ah, tá. Então faz o Pássaro Feliz, só um pedacinho pra nós, porque nós vamos entrar nesse assunto com, desse projeto, com o Hamilton Carneiro. Essa aqui, nós gravamos ela em... Em 2007. É, essa música é bonita, né? Em 2007, tá com 15, 16, 17 anos, mais ou menos, né? Nós gravamos Pássaro Seninho. Pássaro Seninho. E... Deixa as águas rolar, né? Deixa as águas rolar também é maravilhosa. Deixa as águas rolar. O outro que eu gosto é o Pé de Frango. Pé de Frango também. É do mesmo CD do Pássaro Seninho. Ai! É do mesmo. Então, tio, você tava com a seleção boa. Pássaro Seninho, Pé de Frango, Cabelinho. Ah. É... Essa das águas. Só por telefone. Só por telefone. Tava com um repertório maravilhoso, hein? Muito. Estrela de Ouro. Estrela de Ouro. Também, graças a Deus, que foi sucesso nosso com o Ginigeno. E a sucesso com o André e o Andrade. Também, graças a Deus. Não é um trabalho. Pássaro Seninho só pra nós ver. Mata a saudade, hein? Vai lá. Livremente, sozinho, porque... Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Rapaz, você que tá aí nos acompanhando o nosso podcast, acompanhando o meu programa de TV, deixando seu alô, deixando seu recado, estamos aqui contando 51 anos de carreira de André e Andrade. Família Freitas, uma família que representa o estado de Goiás para o Brasil como exemplo de pessoas, como exemplo de artistas, como exemplo que ama arte, que ama música raiz, sertaneja, a música com autenticidade, a música que faz com coração. Parabéns a vocês, hein? Obrigado, André. E essa música, ela foi pro DVD em 2010, que nós fizemos o DVD saiu em 2011, graças a Deus, aí nós soltamos um DVD com 20 faixas, né Andrade? Certo. E graças a Deus... Esse CD, qual é o nome? Esse CD que você cantou é Pássaro Sem Água. Pássaro Sem Ninho. Sem Ninho. É o nome do CD. É o nome do CD. E tem essa música também das águas... Deixa as águas rolar. Faz o peraço das águas. As águas rolar foi gravado em 2001, 2002. Tá. Só porque nós colocamos ela em DVD, junto com Pássaro Sem Ninho e junto com... No DVD. No DVD, que foi o nosso primeiro DVD que, graças a Deus, também rebentou a boca do balão. Graças a Deus. A nossa road, minha filha Jéssica. Ah, essa road é maravilhosa, viu? Essa música também tocou muito, né? Deixa as águas rolar. É... Composição de André e Andrade. De vocês também. É, que Rio Negro Solimões regravou com o nome Caí na Realidade. Ah, tá. Aí até o Rio Negro pediu pra mudar algumas palavras, né, na música. Certo. Fui, não, tudo bem. Se você quer mudar, pode mudar. Mas o nome da música mesmo é... Porque a discordância, deixe as águas rolar. É. Seria, deixe as águas rolar, hein? É. Mas o português da nossa linguagem, principalmente da linguagem de todos, é, interiorano, ninguém vai dizer o seguinte, deixe as águas rolar, hein? Ou, deixe as águas rolar, né? E assim fizemos. E deixe as águas rolar, né? Deixa as águas rolar. Começa. Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar, vou achar uma saída. Coisa boa, rapaz. Obrigado. Que seleção maravilhosa que vocês estavam, então, hein? Nessa época, esse disco, hein? Graças a Deus. Pé de frango também entrou nessa? Entrou? Entrou. Como é que é o pé de frango? Faz com a viola aí também? Só um pedacinho. Só uma polinha. Fala. Se tem mulher bonita, aí eu tô aqui Se tem cachaça boa, traz pra nós beber Se não tem carne, dá um jeito, a gente arranja Até pé de frango, de granja frita e traz pra nós comer Se tem cachaça boa, traz pra nós beber Se não tem carne, dá um jeito, a gente arranja Até pé de frango, de granja frita e traz pra nós comer Duas coisas nesse mundo Compreta a vida de um homem Pinga e mulher bonita Vem que a gente consome Onde tem mulher e pinga Eu sei que não passo fome Pinga boa, a gente bebe A mulher, a gente como é que vai ficar Tem pinga pra nós beber E tem mulher pra nós dançar Se tem mulher bonita, aí eu tô aqui Bom, você que tá curtindo o André, tem esse podcast Virou televisão, virou tudo Essa festa com os irmãos André e Andrade Bom, e agora eu quero o meu cortador, meu áudio Meu produtor, tem como nós colocar aqui no telão? Pra quem não sabe Nós estamos tomando saudade do André Andrade Somos amigos de muitos anos E o André Andrade também tinha participado de vários, vários programas Do meu pai, o saudoso Terra Que era o programa Roda de Chimarrão Inclusive tá os dois aí Na época o meu pai fazia o programa Roda de Chimarrão em Goiânia Aqui na TV Serra Dourada, com o SBT E o André e Andrade participaram várias vezes E esse é o meu saudoso pai, Ervino Terra Onde a gente aprendeu a se comunicar e seguindo os passos dele Que é a época do programa Goiânia Aí tá o professor E o meu pai, inclusive, era muito fã do André Andrade Eram muito amigos de vocês Amigos, amigos Antes ele era amigo O fã vinha em segundo lugar Primeiro era amigo, sabe? Nem Andrade E outra coisa que vocês não sabem Na época do meu pai Do Roda de Chimarrão Quando a audiência do meu pai tava fraca Ele chamava o André Andrade Oh, meu Deus do céu Quando eles patipavam, a audiência subia E eu tava correndo um risco, né? De caber de roubar o reto Eu não sabia Como é que surgiu Como é que surgiu o projeto Do Amílton Carneiro Ali também deu uma diferença na carreira de vocês, não deu? Era uma época que nós tava atravessando uma fase um pouco difícil, sabe? É, André Andrade Você sabe que você atravessar 50 anos, meio século de existência na profissão É Você sabe que não é brincadeira É qualquer profissão que requere É... Tem que ter muita dedicação, muito amor É fácil não Tanta coisinha que vem aqui pra você É... Pra ajudar Vem muita coisa pra ajudar Mas também vem muita coisa pra destruir Claro Mas você sabe Deus é mais É mais, verdade Deus é mais em todos os aspectos Então, esse Deus tá nos carregando há mais de 50 anos Graças a Deus, profissionalmente E esperamos que ele nos tenha mais o tanto que nós merecer, né Andrade? É, pela frente Mas você sabe 50 anos, Odai, pra atravessar É... Tem muito... Muito chão Tem muito marimbondo Tem muito chão Tem muito chão Tem, né Mas Deus Hoje, na realidade, hoje A... A... Essa meninada que tá aí Tinha que pedir bênção todo dia pra todos os artistas Como você, um exemplo com vocês Porque hoje em dia tá mais fácil Não é... Claro que tudo é difícil Tudo tem sua concorrência Tudo tem os... Os... Os seus entreveiros Tem essas coisas As suas dificuldades Tudo tem, tudo tem Tem os atravessadores O cara tem muito dinheiro Mas se é uma doença O cara tem Não tem dinheiro Tá tudo bem essa hora Mas não tem dinheiro Então E o cara tem sucesso E não se tá bem por dentro Não tá bem com a alma Exato Que não tá feliz Com o sucesso que tem Então Mas você Dá um exemplo Eu falei isso Tem exemplo do meu pai Que eu acompanho Que eu venho Na área de comunicação É o exemplo De você de circo Eu viajava com meu pai No sul, em Porto Alegre Pro interior do Rio Grande do Sul Fazia baile com o pai A dificuldade que era A chuva Igual você não tinha dinheiro pro circo Não tinha dinheiro E o circo O dono do circo Também sem dinheiro Então hoje os caras vão Hoje tem O cheiro tem um ônus Top Chega lá Tem uma van Pra levar você Direto pra dentro do camarão Você sai Você recebe tudo antes Sai do avião Vai pra van Sai da van Vai pro hotel Sai do hotel Vai pro show Sai do show Pega o avião de novo Vai embora Vai embora Chega lá Tem pulseira Pra tantas pessoas Tirem foto contigo Sabe Salário alto Show de 70, 80 100 mil Um milhão de reais Hoje Então hoje Essa moçada que tá aí Tem que pedir Bênção pra vocês Eles tão deitando e rolando Deitando e rolando Uma vez Você é igual o jogador Eu comparo muita música Com jogando futebol O jogador Tinha que pedir bênção Pro saudoso Pelé Maré Garrincha Zico Zico Porque Olha a dificuldade Uma vez De ver que comeram O artista do circo É que nós trabalhávamos Num circo E lá tinha um bode Que ele era o artista Aí O trem O trem tava tão pesado Pro dom do circo Que nós chegamos lá E falamos assim Cadê o fulano O bode Não Comemos ele lá na praça De trás Que nós não ganhamos dinheiro Aí por quê O bode Ele tinha uma escada Que ele subia nela E pulava de ponta cabeça Que ele parava mesmo Com a rede lá embaixo O bode pulava E Chamava o nome dele Ele descia Ele descia Na rede lá embaixo E pulava E ele pegou E fazia Ela é atração O bode Eu esqueci o nome do bode lá Mas nós passávamos Um tempo Nós chegamos Cadê o bode Fulano Que pulamos Não Fulano O artista Fulano Nós matamos Na praça Fulano Hoje essas meninas Tem que dar graça Deu todo dia Bom André Vamos voltar aqui Como é que surgiu O convite Desse projeto Do Hamilton Do Carneiro Ah Hamilton Carneiro Aí que nós vamos retomar Esse projeto Ele surgiu o seguinte Foi No final Dos anos 80 Que ele Achou o Geraldinho Ele encontrou Com o Geraldinho E ele Achou muito importante Fazer um projeto Na linguagem Do Geraldinho Certo E nos convidou Para participar E nós achamos A oportunidade Muito bem-vinda Porque Era um projeto Diferenciado No meio E que Graças a Deus Encaixamos muito bem Devido ao linguajar Do Geraldinho Que Lá do Do interior E o Andreandade O Andreandade Não tem nada Não tinha E não tem Nada diferente Claro Se entendeu E graças a Deus Aceitamos De coração Mas o Hamilton O Hamilton Ele fez Sentou com vocês Falou do projeto Que seria para teatro Ou que vocês Ia virar show Isto Ou era para TV Não Era para viajar Fazer show Fazer show mesmo Era para o teatro O teatro mesmo O qual O Hamilton É fantástico O qual Fomos o recorde De bilheteria Do teatro Goiânia Até hoje Lá o teatro Tinha capacidade Para oitocentos E poucas pessoas Teve dia Nós colocar Mil e duzentos E tantas pessoas Jesus Cristo Aí o Hamilton Ele era o âncora Ele era o diretor O diretor O âncora E sentava junto Com o Geraldinho Para o Geraldinho Contar com as histórias Do Fazenda Aquela coisa Tudo O Hamilton Linhavou Alinhou Sim A prosa E a trova A prosa E a trova Aí nos convidou Para fazer a viola E aí ele falava Com o Geraldinho E chamava vocês Chamava nós Dependendo do caso O meu diretor Tem como você mostrar Para mim aí Um pouquinho Deve ter no Youtube O Hamilton Carneiro Com o Geraldinho É prosa Como é que era o projeto? Prosa Trova E viola Por favor Enquanto ele acha Para nós colocar aqui Nosso telão Para nós relemar um pouquinho E foi um grande sucesso Foi Foi um grande sucesso Todo de bilheteria Não era? Não O nosso show Era recorde de bilheteria Nos teatros Goiânia Brasília Nós fizemos Vocês saíram Além de Goiás Além de Goiás Nós fizemos São Paulo Então quando foi Para o negócio Pegar Enleirar Na linguagem Do Geraldinho Quando foi para enleirar mesmo Deus levou o Geraldinho Quanto foi o projeto? O projeto Durou? Quantos anos? Quanto tempo? É isso aí, né? É isso aí, ó Vamos ver um pouquinho aqui? É, vamos lá Vamos ver como é que tá aí O saudoso Geraldinho Contei o alto É o Geraldinho de Cavanhaque Parece o meu Cavanhaque Branco Aí ele tá contando uma prosa Eu não queria olhar Mas usou e queria olhar Né, Andrade? É Tenho certeza Que esse caos aí, viu? É Da namoradinha, né, Andrade? Aí o Hamilton Tá novo, Hamilton Aquele abraço, meu querido É Eu tô esperando ele aqui No meu podcast O Hamilton Carneiro Grande comunicador Grande companheiro Empresário É Entendedor de música De arte E vocês? O Hamilton Carneiro Escreveu as músicas E nos deu pra musicar Todas as letras dele Que ele fazia parte do show Numa semana O Andrade aprendeu As músicas Nós musicamos Aí a música dele A letra dele A letra dele Música do Andrade Aí Ah E quanto tempo Quanto tempo ficou? Um ano? Mais de dois Ficou mais Com seis anos Mais ou menos, Andrade De seis anos Uns oito anos Uns oito anos Oito anos Rapaz, mas durou Um tempo Foi mais ou menos Foi mais ou menos De oitenta e oito De noventa Novecentos Noventa e oito Noventa não Oitenta e oito Até É Noventa e seis Em novembro Dezembro De dois mil De dois mil e quatro Foi, foi Quando Deus levou Geraldinho Ah, palma Foi E aí vocês Dedicaram só A esse projeto Só Nesse intervalo Ficou só Pra vocês Foi maravilhoso Esse projeto Nesse projeto Nós intercalávamos Alguns shows Do André Andrade Mas o mais Era só esse projeto Porque esse projeto Deu pra vocês Ganhar dinheiro E divulgação também Foi O nome Graças a Deus Não ficou no esquecimento Não, né? Aí foi um salto Que abaixo de Deus Nós damos novamente Tá Aí quando Deus Levou o Geraldinho Aí A estrela É Foi embora É Né? É Que era o Geraldinho Geraldinho que era o Nós éramos um complemento André Andrade e Hamilton Era um complemento Certo Da estrela Geraldinho Hum Né? Que ele que era A Ele era o Ele era o Ele era o O diferenciado do Do projeto era ele Era ele Mas o Hamilton Vocês não conversaram Depois sobre isso Pra vocês Ficar logo Achar outra pessoa Não É o Hamilton O Daír Depois que você Convive com uma pessoa Igual era o Geraldinho Você não Não encontra É Não tem outro não Então substituto Às vezes você achava Mais era imitação Hum E nós já tínhamos Acostumado com a verdade Que era o Geraldinho Entendi É Então Depois surgiu vários imitadores É Depois que você convive Com o titular Certo Um aspirante Não substitui Ô Meus queridos amigos Nesses 51 anos de carreira O Transformação Da música Locais de shows Instrumentos Microfones Composições Letra diferenciada Não se faz mais a letra Com amor Aquela letra de carinho Aquela letra autêntica Hoje é música comercial É É só pra vender O refrão É só O que vocês estão achando Hoje Dessa roupagem Da música Setaneja Vocês acham Que é música Setaneja ainda? Não Infelizmente O Daír É É A gente Nós não temos nada contra Claro Mas também É Fica difícil É Responder Porque É Pra mentir Fica difícil Né Certo Dizer que a música É Tem o mesmo segmento Que não tem É Tem muitas músicas boas Certo Na atualidade Muito inteligente Mas infelizmente Tem muitos palavrões Que É Não Não condiz nada Com a música Sertaneja Verdade Dizer que é sertanejo Você entendeu? Então esses palavrões Por nós Não são aprovados Porque é o seguinte É Desentrega Desintegra A A sociedade Da verdade Você entendeu? Tem muitas crianças Talvez Que espelham Um artista E infelizmente Tem hora que Me diz uma outra coisa Que eu também Concordo plenamente Com você Dessa Dessa Misturança Da música Pra cá Pra lá A gente respeita tudo Claro que tá Porque hoje Pra mim A música setaneja É um rótulo Pra mim Não é a música setaneja Como é que estão Resgatando mais As músicas antigas Mas também Tá um barulho Grande aí também Que nós acabamos De falar agora No início Do nosso Pate-papo aqui Do Dos filhos De Goiás Né? Os filhos de Goiás E que inclusive Gravou Gravaram aquela música O... É, como é que é? O Guilherme Silva É, como é que não? Era um barquinho Barquinha de ouro Barquinha de ouro Barquinha de ouro É, pro lado bonito O lado bom Que ele não deturpou Não deturpou a música É, não deturpou a música É, ele... Ele colocou um charme Cantou, cantou ela Simplesinho Muito afinadinho Muito bonito E caiu no agrado E caiu no agrado Do povão É E nós parabenizamos ele E o Guilherme Silva Porque ele resgatou Um trabalho Muito bonito Que nós conhecemos, né? E sem... E sem descaracterizar a música O trabalho Você entendeu? Inclusive Ele regravou a música Lá também Gabriela Que nós... Qual que era a Gabriela? A Gabriela É aquela também Que faz parte Do... Oi, Gabriela Quem gravou essa aí? Essa... É dos Irmãos Monteiro Mas quem gravou ela No gravador dela Foi André Andrade Ah, vocês gravaram Há 40 anos atrás Há 40 anos Então ele gravou também A Gabriela também Gabriela tá igual O Barquinho de Ouro Mesma coisa O Barquinho de Ouro Era gravado Era o dos Físicos Que era o Só ele Saudoso Boninho Maurico, Mauruzinho e Boninho Como é? Maurico Maurico Mauruzinho e Boninho E Boninho Saudoso Boninho Ah, tá E aí gravaram Essa música Há 500 anos E essa música Foi, foi Sucesso Sucesso absurdo A Gabriela É de Ouro Mandei fazer Na Europa Não demorou Pra chegar Uma partinha De ouro Pro meu amor Passear Ensinei De tudo A erra Dirigir E navegar Desviar Das feras Pra vida Maré Forte Do mar Agora Agora Meu bem Nunca vai Me deixar Porque Ela é Amorosa E sabe Amar Então faz Isso foi gravado Quanto Vocês lembram? Ah, foi mais ou menos Em 80 Andrade Foi o ano dos anos 80 Foi o ano dos anos 80 Foi, foi, foi Como é que faz a composição Você mandei fazer Uma marquinha de ouro Para o meu amor Passear É E Gabriela E Gabriela Como é que faz Gabriela dos Irmãos Monteiros E que nós Regravamos na época Também Que foi sucesso De André Andrade Como é que faz De novo Cadê Só um pouquinho Começar a música Começa Essa aí Pode começar Essa aí Deu aí, né Foi Começa De novo Cadê o branco aqui Uma barquinha De um Como é que é o começo Gabriela Eu morro Eu morro Eu sou igual Adão Começa de novo Na Gabriela O mais velho sabe Vai lá Vai Eu morro Num paraíso Só igual Adão Gabriela Só que eu vivo Sozinho Esperando a Gabriela Oh 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 Oi Gabriela Quanto mais as coisas Sobem Mais amor Eu tenho nela Você viu A gente falando A música atual Músicas passadas Essa música foi sucesso Com o André Andrade Tem 40 anos Não, eu estou dizendo assim E a música é gostosa E vocês cantando aqui agora Não porque o Guilherme Seu fez essas músicas Reglavou essas mãos Mas a música parece atual, né? É exatamente Gostosa Eu vivo Eu gostava de se dançar Num bailão Com a tua família Sei lá É, olha O cara é maravilhoso É coisa simples O Daí Mas que Fala a língua do povão, né? E nós Povão que somos, né Andrade? Verdade Então, graças a Deus Regravamos essa música Meus amigos Bom, nós estamos quase em cima Do nosso horário já Ah É Vamos falar um pouquinho agora Que lá os fãs querem saber Do Estamos em 2024 Todo mundo sabe Que o país anda Depois do carnaval É Até então é só festa E frio E alegria de música Exato E agora, claro Passa aí Vem as pecuárias Vem os shows Das duplas mais românticas Que é o caso de vocês também Que eu sei que o show também De vocês é dançante Mas a dupla mais é romântica Isso O que os fãs podem esperar De André E Andrade agora A partir de De março pra frente agora Como é que está o projeto da dupla O que tem De novidades O que está acontecendo Na vida da dupla Graças a Deus São com os pés Na estrada E o nosso projeto Que até o final do ano De 2024 Querendo Deus Primeiramente A nossa intenção É de soltar mais Um CD Um DVD Na praça Certo Pequeno 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 mais Que contém no mínimo Doze faixas Certo Entendeu E com fé em Deus André Andrade Nós estamos viajando Temos nossa banda Fazendo show por todo o Brasil Certo Graças a Deus Amém E a nossa intenção É pedir a Deus Para que nos permite Que nós possamos Dar continuidade No nosso trabalho Na nossa carreira Porque nós amamos A música E amamos Todos que nos amam Através da nossa música Também Certo Certo E com fé em Deus O nosso projeto é esse Muito bem Você já conquistou tudo Na vida Já Já Louvado seja a Deus Graças a Deus Amizade que Deus nos Concedeu Mais amizade Amizade que Deus nos concedeu Conhecimento O respeito que nossos fãs Têm por nós Para nós É tudo em nossa vida E a saúde também André Andrade Graças a Deus Deus carregando nós Igual ele está Vocês estão bonitos ainda Estão jovens Está com medo do microfone Está com medo do microfone Para pular na mão Não, não é não Pô, meu diretor Como é que está o nosso tempo aí? Está acabando? Tem mais um minutinho? Três minutos Ah Então tá bom Então dá paz Eu quero agradecer A vocês, claro Pela Dar uma pausa aí na agenda Vim me visitar Que isso Nossos estúdios E esse papo foi maravilhoso Espero que vocês também Tenham gostado Muito Muito Você sabe que vocês fazem parte Da família nossa Da família Terra E se você convidar nós amanhã Nós voltamos de novo Muito obrigado Pelo respeito que vocês Que vocês têm Com a minha pessoa Com a minha família Desde a época do meu pai Eu só peço saúde Para vocês Para todos nós Nós te desejamos o mesmo Para você Para a Jéssica Eu nunca esqueci Fala minha filha Jéssica Fala minha filha Jéssica Ela tinha três, quatro aninhos Já E hoje está essa emoção Linda aí Que Deus abençoe Amém Se você não ligar Se você não ligar Pode ir pessoalmente Seja bem-vindo ao lado Vocês estão me devendo Um pé de frango Lá na casa Só fala a frente das câmeras E depois some Depois some Ó o bonitão aí Não, mas eu tenho o maior prazer Marca o dia que eu vou lá Então nós vamos tentar bastante marcar um Vamos Uma galinhada Então a mão de engenho O rapaz Você não tem mais gostei Aquela é boa Então Escutar vocês ainda Família E ligar o rádio Só Suspende o volume aí Saúde Querido Para você também Obrigado Para nós Continua Com esse autoastral Continua Amém Com esse coração maravilhoso Que vocês têm Você também mesmo E Continue representando O nosso estado maravilhoso Amém Mas você sabe Que eu já sou Não Você era gaúcho Agora nós Você agora é nosso Você agora é nosso Goiânia Você é Goiânia Não E se você Tentar voltar para Para Rio Grande Nós torna trazer você de volta Bom Eu quero agradecer Claro A nossa equipe toda aqui Dos estúdios X-Level Toda a produção Toda a diretoria Gaúcho e Goiânia Toda essa produção maravilhosa Que nos dá Esse estúdio Essas perfeições De cenas De cortes De áudio Enfim Só agradecer Também agradecer A Zan Café Que Nos oferece Esse lanche Abençoado por Deus Todas as nossas Gravações aqui Com tiragosto Com pão de queijo Um guaraná Bolachinha Enfim Salada de frutos Né filha A minha filha adora E o café gostoso Como é que fala Como é que fala Que as bolsas Antigamente falam Que igual é Matula Como é que é Matula Matula A minha filha Sai com a matula Cheia Ela fica rezando Chegar os dias da gravação Ela vai embora Bom Também A nossa parceira Que você que faz evento Fica se preocupando Com palco Com iluminação Com contratar Contratar artista Com cercamento Segurança Banheiro químico Etc Etc Entre em contato Com a Comix Entretenimento Entretenimento Que vai te dar Mais informações Como você contrata Essa empresa maravilhosa Qual eu assino E avalizo Pra você Deixar seu evento Maravilhoso Vai levar o André Andrade E levar o Daí Terra Pra apresentar Esse evento aí E fazer uma festa Maravilhosa Bom Mas eu te pedi Essa música Eu amo essa música Eu adoro essa música Por mais que eu fale Sou o Goenucho Mas eu sei Que isso vai cantar Pra nós ir embora Embora não vou dizer Vai embora Que embora Vamos pra casa Exatamente Vamos pra casa Coração Você cansa Essa música Andrade Vamos ver se está Você tem que saber Só um pedaço Pra subir Subir os caracteres Aí Nasci em Goiás Já está aí Do meu grande estado Eu nunca saí Meu lindo Pranáuzo Eu já percorri Encontrei Fartura Miséria Não vi Em pires do rio Onde aprendi A cantar sereno Pro Brasil Ouvir O meu companheiro Eu estou aqui Pra cantar com classe Tudo que aprendi Tchau Vem com Deus Obrigado Tchau Tchau Brasil Tchau 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 Tchau